Olá galera da web, a quem vos fala aqui é Sueli Ubaldo, estou aqui para convidá-los a estarem comigo no meu programa Sueli Ubaldo em Conexão, todas as quartas-feiras às 16 horas, aqui na TV Sinec, conto com a sua audiência. Olá amigos, aqui que está falando é o cantor Diego Gimenez, eu queria mandar um grande abraço a todos os internautas da TV Sinec, um grande abraço a todos vocês. Visitando aqui a TV Sinec, esses grandes amigos, recebendo esse calor humano aqui do meu amigo Rodolfo, esse casal maravilhoso inclusive, e também esse carinho espetacular de todos os aprendizadores aqui. Sinec realmente é a web do coração brasileiro. Aos amigos da Sinec e aquele abraço do Célio Roberto, o cantor cigano. continue aqui nesse canal, porque esse é o canal mais quente da atualidade. Parabéns Sinec. O canal do Célio Roberto, o cantor da Sinec, o cantor de Célio Roberto, o cantor da Sinec, o cantor da Sinec, o cantor da Sinec. Amém. 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 Amém.